Sou mais um louco longe da perfeição Que acreditou nas questão do emissilão E nas quebradas nós virou inspiração Gostando ou não gostando, nós faz parte dos monstrão Essa é a vida, essa é a vida Você vale o que tem nessa estrada fria Essa é a vida, essa é a vida Os que pagavam de verdade eu vi que tudo era mentira Essa é a vida, essa é a vida Você vale o que tem nessa estrada fria Essa é a vida